E aí galera, beleza? Aqui é o narrador Lesado. E hoje a gente vai testar aqui aquela rota de jungle com o Dracones. Vamos ver se dá certo. Dracones... O giro que eu nunca joguei com ele depois do rework. E vamos ver como é que ele vai na jungle aqui. Se ele é bom, se ele é ruim. Vamos ver. Eu vejo alguns players jogando jungle com ele. Mas eu nunca peguei um cara jogando de Dracones na ROM live. Então eu não faço ideia da rota que eles usam. Não sei também se o Slapd... Ensinando aí jungle com Dracones. Se tem eu ainda não vi. E vamos testar aqui. Testar porque eu acho que a rota que eu uso aqui vai ficar legal para esse heal. O que eu vou fazer aqui primeiramente é tirar todas essas árvores daqui. E eu vou começar pelo Small. Estacar o médio aqui. E depois voltar para o Small. Porque o Small vai ter spawnado de novo. E a ideia aqui é comprar mais um... Mais um regen desse daqui. Comprar um pote de Life. Comprar um pote de Life. E uma Portal. A ideia é essa. Porque eu acho que o Dracones vai tomar bastante. Espero que venha bastante melee. Não venha muito tipo de range. Infelizmente vem um range aqui. Mas não tem pouco. Eu prefiro melee porque é bem mais fácil de matar. Até ele chegar em você. Você já deu um belo damage nele. Mais creeps ranged. Com sabedoria e poder. Aí vai complicar um pouco. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Incelera-se todos. Excei-se. 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 Ah, está o mais rápido que eu conseguir para correr aqui para cima e conseguir estacar, cara. Não sei se vai dar tempo. Beleza, deu tempo. Eu já vou comprar minhas regens aqui e daqui a pouco vou comprar Bottle também. Os creeps aqui são meio complicados de matar, eles têm muito HP e não adianta muito você ficar usando a primeira com eles, porque um deles é imune à magia. Com a sabedoria e a poder. Acho que eu não vou matar a tempo de dar a triple stack, infelizmente. Mas acho que não vai dar nada não. Com a sabedoria e a poder. Aqui você já vem trazendo a Bottle aqui. Ah, cadê, cadê? Uma das suas estruturas está sob ataca. Perfecção. Beleza, aqui vem uns creeps interessantes. Bem fácil de matar. Nossa, quase que eu errei a primeira aqui. Beleza, aqui. Perfecção. Puxa os demons em volta. Inmediatamente. imediatamente com sabedoria e poder uma das suas estruturas está indiretamente maravilhoso se desistir estão atingindo com fogo uma das suas estruturas está sob ataque perfecção e a gente vai upar level 6 aqui tranquilamente Não deu tempo de destacar Mas beleza Conseguimos o level 6 antes de 5 minutos Não esperava que o Draconis fosse A única coisa que eu aconselho aqui Que eu acho que eu fiz errado É que eu não upei a segunda Em uma gameplay normal É bom você upar a segunda Porque aí você vai ter uma skill Para fugir de um eventual gank E também é uma skill Que vale a pena você upar Porque você vai poder voltar Para a base bem rápido E você vai poder voltar para a jungle Com o teleporte Aqui em cima dessa torre Só você tem que pegar pelo menos um level Aqui dessa segunda E é isso aí galera Essa foi a rota do Draconis na jungle Oh Uma das Oh A CIDADE NO BRASIL